Já sabe o que deve dizer para o Jesus, não é verdade? Tá, eu já sei, eu já sei. Mas primeiro eu tinha que me consultar. Você sabe que eu não suporto esse sujeito. Não fica zangado comigo, meu amor. Lembra do que te prometi. Tá bom, Célia. Me escuta muito bem. Você vai ter que cumprir a sua palavra. Sim, meu amor, eu sei disso. Eu amo você, eu amo você, Célia. Estou maluco? Eu sei, querida. Tchauzinho. Sou feliz, mamãe, feliz. Daqui a pouco Jesus vai ficar sem essa menina. Já me encheu a paciência, Célia? Eu te proíbo que continue se metendo na vida desse malandro. E eu te digo, mamãe, que não se metam de não é chamada. Não fale assim comigo.